E o Augusto Nunes resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa do Zé Dirceu. Ele falou tudo, ridicularizou e não teve papas na língua. É verdade, pé de pano, você tem razão. Vamos ver o que disse o Augusto Nunes a respeito do Zé Dirceu. O ex-ministro Zé Dirceu foi vítima de um golpe. Um inquilino de seu imóvel saiu da propriedade sem avisar e deixou pendências pra trás. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Contas de IPTU e até registro de um templo no endereço de Dirceu são alguns dos problemas. Sendo violado esse corporativismo entre bandidos, isso não se faz. São colegas, o Zé Dirceu e esse outro, esse inquilino que ele arrumou, são parecidos. Não se faz uma coisa dessa com colegas. Decepção pra esquina no Brasil. O Augusto Nunes falou tudo mesmo e sem papas na língua. Sim, pé de pano, o Augusto Nunes rasgou o verbo, detonou o Zé Dirceu, ridicularizou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste este vídeo, qual a sua opinião sobre essa declaração do Augusto Nunes? Você concorda ou discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí, faz com o pé de pano e disse. Muito obrigado. Eu votei nesse cara aqui. Mas depois do que ele tá fazendo no governo, vou ter que votar nele de novo em 2022, gente. Pode chorar que o choro é livre. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço! Crapul!